Está se preparando para o concurso de PEI? Está sofrendo com frações? Já não sabe mais o que fazer para aprender isso? Já tentou de tudo e já está pensando em desistir? Então calma, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender frações em apenas 4 passos. Isso mesmo, 4 passos para vocês aprenderem frações. Mas Renato, deixa eu aparecer aqui embaixo. Mas Renato, isso está muito bom para ser verdade. Eu nunca aprendi fração na minha vida. Por como é que eu vou aprender nessa aula em 4 passos? Eu não acredito em você não. Galera, eu te entendo perfeitamente. Por quê? Se eu não estivesse, junto com o Marcão, vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, eu também ia ficar com esse pé atrás aí. Será que serve para mim? Serve para todo mundo o método MPP. Desde que você esteja disposto a seguir o método, como nossos alunos aqui. Olha aqui a mensagem. Prof, pós-prova de PEF, acertei 14 das 15. Muito obrigado pelas aulas. Sensacional. Superou todas as minhas expectativas. Maravilha. Acertou 14 de 15. Maravilha. Superou. Esse é o nosso combustível. E outra aqui. Vocês são maravilhosos. Consegui uma pontuação boa em português e matemática. Agradeço a Kelmer também. Bem, já estudei com ela numa turma presencial e recentemente comprei o curso online. Estudou pelo nosso curso online para a PEF. Muito obrigado. Que um dia eu possa ser uma professora tão foda quanto vocês. Você é uma professora tão foda, né? Vamos dizer assim, quanto a gente. Desculpa o palavrão que eu não cujo, mas está escrito ali, eu acabei falando. Você é. Você é capaz. É só você acreditar. Se você acreditar, é só estudar que consegue. E todos conseguem. Beleza? Então, esse é o nosso combustível. E eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Mas tem que seguir o método. E agora, aqui estão minhas redes sociais, tá? Minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Aqui estão as do Marcão. As redes do Marcão. Troca o like, sigo de volta. E vamos começar. Como eu falei com vocês, são quatro passos que nós desenvolvemos no método MPP. Tá legal? Nesses quatro passos, eu vou mostrar o que você precisa. Se você quer aprender o que é uma fração própria, uma imprópria, não tem problema. Eu não vou falar isso nesse vídeo, porque esse vídeo é o que você precisa para resolver as questões. E transformar a tua vida, realizar o teu sonho de ser professor do município. Mas, se você quer a fração própria, imprópria, para você ensinar para os alunos, ou até mesmo para você, aqui embaixo, em algum lugar, quando acabar a aula, tá? Não vai agora, não. Tem um link de um vídeo de frações que nós fizemos com o basicão da fração. Então, depois você clica aqui embaixo e vai assistir. Mas, por enquanto, vamos aprender aqui. Ó, o primeiro passo, pessoal, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Saber as operações. Vocês têm que saber as operações. Eu separei em adição e subtração, multiplicação e divisão. Galera, adição e subtração são dois casos, tá bom? Vou botar aqui o primeiro caso. São duas situações para adição e subtração, tá bom? Então, olha aqui qual é o primeiro caso. O primeiro caso, pessoal, é muito simples o primeiro caso. É quando os denominadores são iguais. Por exemplo, meio mais três meios, tá legal? Como é que a gente faz? A gente vai repetir os denominadores e somar os numeradores. Lembrando que numerador é o cara de cima e denominador de baixo. Vai somar um mais três, né? Então, isso fica quatro sobre dois. Quatro sobre dois, isso daí dá dois. Ficou de bola? Outro exemplo, vamos lá. Outro exemplo aqui do primeiro caso. Outro exemplo do primeiro caso. Fazer uma subtração, tá? Divisão não, não chegou a hora ainda. Deixa eu aumentar até aqui, essa divisão, olha. Que aí a gente fica mais à vontade, né? Tá? Outro exemplo do primeiro caso. A diferença de você somar e subtrair é que a adição você soma, a subtração diminui, o jeito é o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar dois quintos menos um quinto, por exemplo. Como é que você vai fazer? Você vai repetir o denominador e subtrair. Dois menos um dá um quinto. Show de bola? Resultado. Acabou. Quando eles são iguais. Mas, Renato, o meu problema não é quando eles são iguais. O meu problema é quando eles são diferentes. Mas vamos acabar com esse problema aqui. Se liga como a gente faz isso no método MPP. Se liga aqui comigo, fração não vai ser mais o teu problema. Por exemplo, se você quer somar um terço mais um quarto. Show de bola? Você quer somar um terço mais um quarto. Como é que você vai fazer para somar um terço mais um quarto? Povo lindo. Você vai... É a técnica do multiplica e cruza. O que é o multiplica e cruza? Pega a visão. Ah, Renato, tem que tirar o MMC. Precisa não. Olha para cá. Multiplica e cruza. O que é o multiplica e cruza? Você vai multiplicar aqui os de baixo. 3 vezes 4 é 12. E vai multiplicar cruzado. Multiplicar os de baixo e multiplicar cruzado. 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 é 3. Morreu. Multiplica e cruza. É só fazer isso. Tá bom? Como? Multiplica embaixo. 3 vezes 4 é 12. Multiplica cruzado. 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 é 3. 4 mais 3 dá 7. 12 avos. Morreu. Pronto. Essa é a resposta. Lembrando, se no final der para simplificar, faz o quê? Simplifica. Deixa eu ver aqui. Uma divisão aqui. Para não misturar com o de baixo. Tá bom? Lembrando, se no final der para simplificar, faz o quê? Simplifica. Não deu, acabou. Ah, não acredito que é só isso, Renato. É só isso. Ah, então me dá mais outro exemplo. Claro, olha para cá. 2 terços menos 1 quinto. Fui bola? Agora com a subtração. Como é que você vai fazer? É a técnica do método... É no método MPP, qual é a técnica? Tu multiplica e cruza. Maravilha? Então vamos lá. Multiplica aqui. 3 vezes 5, 15. Pronto. E agora cruza, né? Só que quando cruza, multiplica também. 5 vezes 2 dá 10. Menos 3 vezes 1, que dá 3. Então isso daí dá 7, 15 avos. Tá aí, muito bom. Se no final der para simplificar, simplifica. Caraca, eu não acredito que estou anos nas trevas e a luz chegou agora para mim. Chegou. Mas, Renato, beleza. E se for em 3? Não tem problema. É só você ir fazendo de 2 em 2. Por exemplo, 1 terço mais 1 quarto menos 2 quintos. É só você ir fazendo de 2 em 2. O que eu quero dizer com ir fazendo de 2 em 2? Você vai fazer esses dois primeiros e vai encontrar um resultado. Aí o resultado tu faz com o terceiro. Zero trauma. Multiplica e cruza. Vamos lá. 3 vezes 4, 12. Então aqui embaixo vai ficar 12. Agora cruza. 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 é 3. 4 mais 3 dá 7 dozeavos. Menos 2 quintos. Vou trazer para cá. Eu vou fazer o multiplica. Opa, ficou legal, ficou torto. Eu vou fazer o multiplica e cruza. Simbora? Multiplica e cruza. 12 vezes 5, galera. Quanto dá? 60. E agora a gente cruza. 5 vezes 7. 35. Menos 2 vezes 2. 24. 35 menos 24 dá 11 sobre 60. Morreu. Então quanto dá a nossa brincadeira? 11 sobre 60. Show de bola, né? Promete que não vai esquecer. Eu estou pedindo muito. E a multiplicação e a divisão são rápidas. Vamos lá? A multiplicação. 2 terços vezes 4 quintos. Galera, a multiplicação, o que você vai fazer? Você vai apenas multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 5 é 15. Show de bola? 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 5 é 15. Acabou. Se no final der para simplificar, simplifica. E a divisão? Vocês lembram da divisão? Como é que é a divisão? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 terços dividido por 5 quartos, né? Vai ficar a mesma coisa, né? Enfim, deixa eu só mudar aqui. 2 terços dividido por 7 trezeavos. Como é que a gente faz isso? Repete a primeira, que é 2 terços, e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando, o inverso da segunda é você inverter. 7 e 13 vai ficar 13 e 7, tá bom? 13 e 7. Então vamos lá. Aí agora, só multiplicar. 2 vezes 13 é 26. 3 vezes 7 é 21. Dá para simplificar? Não. Então essa é a minha resposta. Morreu. Dá o teu print, copia. Vamos para o segundo passo. O primeiro passo já foi concluído. Maravilha. Vamos para o segundo passo. Segundo passo. Vamos lá. Saber encontrar. Vou até botar na marca 3. Saber encontrar a fração que falta ou que resta e o chocolate do método MPP. Vamos lá. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui para você. Comprei, tá? Comprei não, né? Comi. Vamos lá. O gordo gosta de comer. Então vamos botar comi. Comi 2 terços da pizza. 2 terços da pizza. Tudo bem? Comi 2 terços da pizza. Ok, ok? Comi 2 terços da pizza. Agora eu quero saber quanto sobrou. Vou colocar aqui. Quero saber agora quanto sobrou. Fração que falta, o que sobra, o que resta, né? O que falta. Sobrou é a mesma coisa de o que falta, né? Vou até escrever. O que falta é o que resta. É a mesma coisa, tá bom? Sobrou a mesma coisa que falta e o que resta. Se eu comer 2 terços da pizza, sobrou quanto? 1 terço, né? Você tem algumas maneiras para fazer isso. A primeira maneira é você pensar. Pô, se é 2 terços, o inteiro é 3 terços. Então eu vou fazer 3 terços menos 2 terços. Deixa eu botar aqui embaixo, né? Porque eu não botei aqui embaixo. Se é 2 terços, o inteiro é 3 terços. Menos 2 terços. Isso daí a gente repete embaixo e diminui. Dá 1 terço. Tudo bem? É isso. Ah, é assim que eu faço. Perfeito. No método MPP, a gente prefere fazer assim que é mais rápido. Olha pra cá. Você já comeu 2 terços da parada. Mas você quer achar aquilo que falta. Pra achar aquilo que falta é muito simples, ó. Só você ver 2 pra 3 falta 1. É só você ver o quanto falta pro de baixo. Por quê? Porque o de baixo representa o total de partes, sempre. Então, de novo, vamos lá. 2 pra 3 falta 1. Então, aqui é 1 terço. Acabou. O de baixo tem que continuar, tá bom? Você vai direto e acha a fração que falta. Tem que saber isso, tá bom? Então, esse é o segundo passo. E aí, também pode ser 3 menos 2. Você diminui, né? Vamos ver outra aqui, ó. Comi 7 dozeavos do meu lanche. Quanto falta? Ó, essa eu vou direto, tá bom? O doze vai estar embaixo. Sempre está embaixo. Zero trauma, né? Sempre está embaixo. Agora, o de cima, como é que eu faço? 7 pra 12 faltam 5. Então, aqui é 5, 12. É só fazer 12. Não é certo. 5, 12 avos. Show? Mas, Renato, o que é esse chocolate? Eu entendi isso, mas o que é esse chocolate do método MPP? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Deixa eu botar de azul. Primeiro exemplo. O chocolate é você montar um chocolate mesmo, tá? Qual é o total aqui? Não são 3 partes? Então, eu vou botar aqui, ó. 3 partes. Tá? 3 partes. 1, 2. Eu já comi 2, ó. Porque em cima representa quantas partes tem. Já comi 2. Pô, quantas partes sobram? 1. De quanto? De 3. É bom saber também usar o chocolate. Porque quando o total é pequeno, o chocolate é muito prático. Mas é muito prático mesmo pra vocês, tá bom? Total pequeno, o chocolate é prático. Você pode usar o chocolate nessa? Pode. Só que aqui o total é grande, né? Porque o total é 12. Então, eu vou ter que fazer 12 divisórios. Vamos lá? Tenho que dividir em 12 partes. Lembrando que, pega essa visão, que às vezes tu se enrola. Se você quer ter 12 partes, você precisa fazer 11 traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu apagar aqui. Vou aumentar. 9, 10, 11. Pode ver que tem 12 aí, tá? E aí, aqui eu vejo que eu comi 7. Então, eu vou ter que pintar 7 partes. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, sobram quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5, 12 avos que sobrou. Tudo bem? 5, 12 avos que sobrou. Show de bola. Zero trauma aí. O médico não vai esquecer. Eu tô pedindo muito. Não, né? Então, simbora lá. Fazer a próxima. Vamos lá? Esse foi o segundo passo. Matamos aí. Terceiro passo. São quatro. Estamos chegando. Vem comigo até o final que você não vai se arrepender. Daqui a pouco, nos próximos minutos, eu vou te ensinar o que tu perguntas. Botar na prática isso daqui. E em questões muito parecidas com a da tua prova. Saber o dadedor do método MPP. Mas, Renato, o que é esse dadedor do método MPP? Agora eu vou falar com você. Olha pra cá. De repente, tu baixou o material antes. Estava pensando. Meu Deus, o que é isso, Renato? Caramba. O dadedor do método MPP? Da, dé, do. O que é o dadedor do método MPP? Toda vez que aparecer dadedor, você multiplica. Show? Toda vez que em fração aparecer dadedor, você multiplica. Então, vamos lá. Apareceu dadedor, você multiplica. Pode até falar dadedor, multiplicou. Tudo bem? Então, você multiplica. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que é isso? Olha pra cá o exemplo. Letra A. Como é que é o exemplinho pra gente não errar? Letra A. Dois terços de 30. Tudo bem? Dois terços de 30. Como é que eu faço dois terços de 30? Dado é a dor, você multiplica. Só substituir e multiplicar. Então, vai ficar dois terços vezes 30. Morreu. Dois terços de 30, dois terços vezes 30. 30 dividido por 3 dá 10. Dois vezes 10 dá 20. Pronto. Quanto é dois terços de 30? Dois terços de 30 é 20. Morreu. Agora, vamos pra letra B de bola. Peraí, B de bola. Como é que é a letra B de bola? Eu vou botar aqui, sei lá, 3 sétimos de 140. Acabou. Como é que eu vou fazer 3 sétimos de 140? O D eu substituo por multiplicação. Então, vai ficar 3 sétimos vezes 140. 140 dividido por 7 dá 20. 3 vezes 20 dá quanto? 60. Pronto. 3 sétimos de 140 dá 60. Show? E pra finalizar, mais umazinha, mais um exemplinho. Renato, e se for por difração? Como é que eu faço fração? Tipo assim, se for desse jeito aqui, Renato. É dois terços vezes três quintos. É, já tô botando vezes, né? Já tô roubando. Não vale. Dois terços de 3 quintos de, sei lá, 7 quintos. Como é que eu faço isso, Renato? Galera, dá dedo, multiplicou, ó. Só multiplicar. Não tem problema. Aí fica como a brincadeira? Dois terços vezes 3 quintos vezes 7 quintos. Show de bola? Vai ficar exatamente assim. E aí, o que vocês vão fazer, galera? Olha pra cá. Vocês vão multiplicar todo mundo em cima, todo mundo embaixo. Mas olha só, eu tenho um 3 em cima e um 3 embaixo, eu posso simplificar. Sempre que tiver um cara em cima e um cara embaixo, pode simplificar sem medo de ser feliz, tá bom? E aí eu faço conta normal, né? Por quê? Aqui fica 1, simplificar. Aqui vai ficar 1. Eu dividi, né? E aqui vai ficar 1. A conta em cima vai ser 2 vezes 1 vezes 7. 2 vezes 1 vezes 7 dá 14. E a conta embaixo vai ser 1 vezes 5, né? 1 vezes 5 vezes 5. Que dá quanto? 25. Então o resultado final é 14 sobre 25. Maravilha. 14 sobre 25, pessoal, não dá pra simplificar a resposta. Show de bola? É a proação. Beleza aí? Terceiro passo. Maravilha. Agora vamos para o quarto e último passo. Aí vamos aplicar, né? Saber o teorema do igual do método MPP. O que é o teorema do igual? Lembra, anota isso aqui, ó. O teorema do igual, né? Você já vai entender. O que é o teorema do igual do método MPP? Teorema do igual. Vamos lá. Teorema do igual quer dizer o quê? O teorema do igual. Quando temos uma fração igual a um valor dividirmos dividirmos pelo de cima e multiplicamos pelo de baixo para para encontrar o total. Tá bom? Morreu. Show. Então, quando temos o quê? Uma fração igual a um valor dividimos pelo de cima e multiplicamos pelo de baixo para encontrar o total. Show de bola? Então, sempre que tiver uma fração igual a um valor dividimos pelo de cima e multiplicamos pelo de baixo para encontrar o total. Acabou. Esse é o teorema do igual do método MPP. Legal? Então, deixa eu botar aqui um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo uma questão de fração e em algum momento... deixa eu tirar aqui dá uma esticada do dói essa canetinha, né? Há muito tempo com ela aqui. É bonitinha ela, mas dói. Vamos lá. Como é que vai ficar isso daí? Vai ficar, por exemplo, dois terços igual a 60. Em algum momento na questão você vai ter essa parada. Dois terços igual a 60. Opa! Olha quem apareceu aqui. O igual, fração, quando temos uma fração igual a um valor, qual o teorema do igual? divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo que assim já acha o total. É mesmo, Renato? É. Só isso. Ah, tem alguma pegadinha? Tem, se você quiser. Porque é só isso. Tá bom? Não complica. Vamos lá. Divide pelo de cima. 60 dividido por 2 dá 30. Multiplica pelo de baixo. 30 vezes 3 dá 90. Morreu. Qual é o total dessa parada aí? 90. Mas qual vai ser o total, gente? Imagina que você está em uma questão e em algum momento apareceu que 2 terços é igual a 60. 2 terços do valor é 60. Tu vai ter que encontrar o total. Aí o que tu faz? Divide pelo de cima multiplica pelo de baixo e achou o total. É isso. Tá legal? É bem isso. Tudo bem? Tranquilo? Show? Simbora lá. Vamos ver aqui outro exemplo. Dá mais um exemplo. Dá mais um exemplo. Dá mais um exemplo. Tá bom. Calma. Deixa de ser louca. Vai. Olha pra cá. Vamos lá. Olha pra cá. você tem, sei lá, 7 dozeavos igual a 28. Fiu de boa? 7 dozeavos igual a 28. Vou deixar a sua tela pra não ter problema. E aí, quem apareceu aqui? O igual. Se eu tenho igual, como é que eu faço? Divide pelo de cima multiplica pelo de baixo. Então, como é que fica o total, galera? O total fica 28 dividido por 7 que dá 4 vezes o de baixo que é 12 pra dar 48. Pronto. Achei o total. Morreu. Achei o total aí com 0. Show? Então, agora, nós já vamos até voltar aqui, né? Vou voltar, dar teu print aí. Agora, nós achamos, nós aprendemos todos os 4 passos. Muito bom, pessoal. Aprendemos os 4 passos. Agora, você tá apto pra resolver as questões. Então, vamos resolver as questões. Vamos lá? Agora, você vai ver tudo isso sendo aplicado. Porque o método MPP é assim que nós ensinamos no nosso curso. 20% pra teoria e 80% fazendo exercício. Porque matemática não adianta, só aprende a gente se exercitar. Por isso que os nossos alunos têm esses resultados. Mas eu vou falar com vocês, vem comigo até o final, se você quer realmente, vem até o final que eu vou falar com vocês. O funcionário recebeu uma tarefa pra cumprir. Pela manhã, ele fez um terço da tarefa. Vamos sublinhar. Lembrando, o que eu tô te ensinando agora é uma das coisas mais poderosas que tem dentro do método MPP. Como assim o que eu tô te ensinando agora? Agora, nesse momento. É o método 250. O que é o método 250, galera? A maior dificuldade que você tem numa prova de matemática é a que todo mundo fala quando tá tudo misturado, meu Deus, é um horror. Primeiro, tu não treinou. Tem que treinar. Ah, mas eu treino. Tá treinando errado. Porque você tem que seguir uma coisa que nós falamos lá no método MPP. É o R. Estudar, revisar, e exercitar. Tá bom? Não dá pra pular as etapas. Primeiro, você tem que estudar, você tá fazendo agora, revisar, no máximo amanhã, revisar e exercitar. Tem que praticar pra aprender. A gente aprende muito mais praticando do que consumindo teoria. por isso que o método foi desenvolvido nisso. E o que é o método de 50? Só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. Ah, mentira. Verdade. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Quando você sublinha, você já identifica. Ou seja, você já tem 50% dela. Agora, é aplicar o que eu te ensinei. Vamos lá? Pela manhã, ele fez um terço. Então, toda questão a partir de agora vai ser assim e vai ser bem melhor pra tua vida. Tá bom? E a tarde? Um quarto do total. A fração da tarefa que ainda precisa ser feita, ou seja, ele quer o que falta. Então, vamos lá. Vamos separar aqui. Primeiro foi pela manhã. Pela manhã, o nosso amigo fez um terço. Um terço. Pela tarde, o nosso amigo fez um quarto. Pela tarde, o nosso amigo fez um quarto. Tudo bom? E aí, ele quer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, ele quer o que falta. Tudo bem? Ele quer aquilo que falta. A fração que falta. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Simples. Pensa comigo. Em tudo na vida, pra você ver o que falta, primeiro tem que ver o que já foi feito. Então, primeiro você vai ter que ver o que já foi feito na parte da manhã e na parte da tarde. Aqui você vai ter que achar o que já foi feito. Vou botar aqui. E a gente vai ter que primeiro achar aquilo que já foi feito. Tudo bem? Vai ter que achar o que já foi feito. E como eu faço pra achar aquilo que já foi feito? Eu vou somar o da manhã com o da tarde. Então, eu vou somar um terço com um quarto. Como é que eu faço pra somar um terço com um quarto? Multiplica e soma. Olha aí o primeiro passo. 3 vezes 4 dá 12. Multiplica e soma. Primeiro passo. Tô te postrando. E multiplica o que? Cruzado. 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 é 3. Isso daí dá 7 dozeavos. Opa! Ficou de preto. Tem que ficar de azul pra ficar bonitinho. Seguindo. Isso daí dá 7 dozeavos. Ou seja, isso é o que já foi feito. Ai, meu Deus! É a letra D. Calma aí. Isso daí é o inimigo querendo agir. Por quê? Não é. Isso daí é o que já foi feito. Eu preciso o que falta. Segundo passo. Achar a fração que falta. Ou o chocolate. Não é isso? Chocolate do método MPP. Fração que falta. Eu vou direto. Como é que eu faço pra achar a fração que falta? Vamos ver se já deu Alzheimer. Eu espero que não. Pra achar a fração que falta. O de baixo sempre permanece. E eu subtravo os dois que estão aqui. É só eu fazer 12 menos 7. Quanto é 12 menos 7? 5. Então, aqui é 5 dozeavos. Agora sim, qual é o meu gabarito? Letra B. Então, pra achar a fração que falta, o que você faz? O de baixo permanece. E vê. 7 pra 12 falta um 5. Porque é só diminuir. Então, qual é a fração que falta? 5 dozeavos. Numa questão, nós usamos o primeiro e o segundo passo. Show de bola? E matamos aí. Maravilha? Pegou? Então, vamos pra próxima. Vamos lá? Agora, vamos pra próxima. Vamos lá. Um aluno, ao calcular 2 quintos de 7 nonos do número 90, obteve o resultado correto igual ao número N. O valor de N é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, galera? Nada disso. Terceiro passo. Olha aqui, ó. D e do. Como é que é? O dado é do do método MPP. Ó, vou até voltar pra você, ó. Terceiro passo. Dado é do do método MPP. O que é? Dado é do. Multiplica, filho. Multiplica. Então, como é que vai ficar a parada? Vai ficar 2 quintos. É bem direto. Essa gente não erra mais. Vezes 7 nonos. Vezes 90. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. E aí, o que eu falei pra você? Se tiver um cara em cima e um cara embaixo, pode simplificar, ó. 90 com 9, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 10. Olha que coisa linda. Diminui conta. Renato, eu não gosto de simplificar. Primeiro, eu tenho que passar a gostar. Porque tem questão que eu tô obrigado a simplificar. Mas aqui, se você não gosta de simplificar e fizer, vai dar o resultado. Tá legal? Não fica triste, não. Então, vamos lá. Vou multiplicar todo mundo em cima. 2 vezes 7, 14. Vezes 10, 140. Divididos por 5. 140 dividido por 5. Galera, pega essa visão aqui, que ela é muito boa. Mais uma coisa que nós criamos no método MPP. Na hora de dividir, pra encontrar a resposta, olha sempre para a resposta. Primeiro número na A é 2, na B é 3, na C é 4 e na D é 3. Então, o primeiro número aqui, quando eu for dividir, só pode ser 2, 3 ou 4. Tu concorda? Não dá pra ser outro. E aí? 14 vai ser quem? 2. Calma. Marca o V da vitória na letra A de I love o método MPP. Não precisa nem continuar mais. Por quê? Porque a única opção que começa com 2 é 28. Então, essa resposta deve dar 28. Ah, Renato, mas eu tenho tremelique, eu tenho toque. Eu vou fazer. Larga esse teu toque. Vai fazer, vai fazer besteira. Quantas vezes tu já fez, não é verdade? Galera, nada conta. Brincadeiras à parte, mas nada conta você fazer a conta, desde que seja em casa. Na prova, tu já resolveu o teu problema. Teu problema é marcar o V da vitória. Já foi. Já resolveu. Olha quanto tempo tu ganha. Tu tem que ganhar tempo. Por isso que o método MPP faz você ganhar tempo. Tudo bem? Essas coisas que nós criamos é pra você ganhar tempo e resolver e transformar a tua vida e realizar teu sonho. Show? Dá o teu paus, copia. Embora pra próxima. Próxima, vamos lá. Próxima questão, o que é que diz pra você? Vem comigo. Para encher 2 quintos de uma caixa d'água, uma torneira levou 8 horas. Nas mesmas condições, o tempo que essa torneira levará para completar o volume. Ele quer o tempo para completar. Ai, meu Deus. O que é que eu tenho? Eu tenho o quê? 2 quintos da parada é igual a 8 horas. Concorda comigo? 2 quintos é igual a 8 horas. Por quê? Para encher 2 quintos, levou 8 horas. 2 quintos é igual a 8 horas. E eu quero aquilo que falta. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Quarto e último passo. Fração igual ao valor. Como é que eu faço? Fala. Divide pelo de cima. E multiplica pelo de baixo. Já dá o total. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Já vou achar o total. Como? 8 dividido por 2. Quanto dá isso? 4 vezes 5. Isso dá 20. Então, qual o tempo total? O tempo total são 20 horas. Ah, então o gabarito é a letra A. Calma aí, deixa de ser maluca. Não é a letra A, gente. Por que não é a letra A? Ele quer o que falta. Pô, pensa comigo. Se o total é 20 e já foram 8 horas, faltam 12 horas. Ok? 12 horas, gabarito, letra C. Marca aí, OV da Vitória. Essa é a resposta correta. Show de bola? Tranquilo? Dá pra fazer no método do chocolate. Sempre que você tiver, escuta. Eu te mostrei isso aqui. Por quê? Se o cara de baixo aqui, o denominador, for muito grande, você tem que fazer desse jeito aí. Agora, se for pequeno, que é o caso, é 5, você pode usar o chocolate do método MPP. Olha o chocolate aqui. O total são 5 partes. Então, separar. 1, 2, 3, 4. Separei 5 partes. Tudo bem? E aí, quantas partes eu tenho ocupadas aqui? Eu tenho 2, né? Então, ó, 1, 2. E essas duas partes, elas correspondem a quantas horas? A 8 horas. Concorda comigo? Só que, em fração, é uma divisão em partes iguais. Se duas partes estão valendo 8 horas, quanto vale cada uma? Cada uma vai valer 4. Aqui é 4 e aqui é 4, porque é igual, né? Logo, aqui também é 4, aqui também é 4 e aqui também é 4. Logo, eu preciso achar quanto falta. É só eu somar essas três aqui. Show de bola? E aí, a brincadeira fica 4 mais 4 mais 4, que dá quanto? 12 horas. Eu acho muito bom o chocolate. Chocolate pequenininho mata a questão, tá? 4 mais 4 mais 4, 12 horas. Show? Você tem essas duas maneiras de resolver. Maravilha? E aí você vê qual é a melhor. Show? Beleza? Então, vamos para a próxima. Pô, acabou. Ah, estava muito bom, Renato. Mas você que chegou até aqui, eu tenho duas coisas para você. Primeiro, primeiro, você vai escolher a próxima aula. A próxima aula vai ser de áreas ou exercícios de tudo, de todas as matérias. Escolha aí, vota aí. Vota aí, deixa nos comentários o mais votado. Frações foi o mais votado semana passada, hoje eu voltei com frações. Então, você vai escolher. Vai ser uma aula sobre áreas ou exercícios de todos. Show? Então, escolhe aí, estou esperando. Comenta aí, deixa no bate-papo, deixa também nos comentários. E daí vai deixar no comentário que a gente vê melhor, tá? Que aí fica mais tempo, não precisa entrar no bate-papo que vai ficar aqui disponível. Uns a gente oculta, tudo mais. Mas enfim, bota no responde aí. Para mim, próxima aula, que é toda quinta, 19 horas, você vai escolher. E se você gostou dessa aula e viu que você é capaz de aprender, o que você vai fazer? Você vai, em algum lugar aqui, ter o link do nosso curso para a PEI. Esse é o curso que os nossos alunos do início estudaram. É o nosso curso para a PEI, porque foi o mesmo curso que o PEF para a PEI, porque o conteúdo é o mesmo. A gente levou esse curso focado. O curso é muito maneiro. Ele tem, ao final de cada teoria, o estudar, revisar e exercitar, a gente leva muito a sério. Você estuda, revisa e depois tem um simulado interativo com cinco questões, onde você tem um tempo para fazer e ali mesmo você já revisa focado no que a sua banca cobra. Por isso, nossos alunos têm esses resultados. Além disso, tem mais seis bônus. Tem toda a teoria de matemática nesse esquema do simulado, mais seis bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo, você vai clicar e vai ver uma aula do nosso curso, ver os casos de sucesso de pessoas que estudaram, que quase assim como você, tinham dificuldade e após o método transformado, existe a pessoa antes do método e a pessoa depois do método. A MDM, antes do método e depois do método. E o depois é bem melhor, porque ela conseguiu rebaritar, você está 14 e 15, vai ir muito bem na prova. Então, clica aí e assiste essa aula do nosso curso e também veja todos os casos de sucesso, todos esses seis bônus que nós preparamos para vocês. E eu te encontro no nosso curso, eu tenho certeza disso. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Nossa mensagem final. Se liga. Você precisa disso daqui, ó. Com organização e tempo... Vamos aí, que é isso daqui. É o tio Pitty, né? Lembra lá do Teorema de Pitágoras? Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo de bem feito. O tempo é o mesmo para todo mundo. 24 horas. O que falta para a gente é organização. Então, organize o seu tempo, que dá para fazer tudo. Dá tudo e bem feito. Dá para fazer. Tá bom? Então, organiza aí, cara. Organiza. Você vai ver. Quando você organizar, as coisas vão começar a acontecer e a aprovação vai vir. Mas, Renato, esse concurso de PEI não tem previsão do edital. Que bom. Mais tempo para estudar. Ah, mas eu vou deixar para estudar quando sair o edital. Cara, infelizmente, para você ser aprovado vai ser mais difícil. Porque você vai deixar seu edital, vai estar aquela loucura, vai abrir a porta desesperada. Você está tendo uma grande oportunidade. Vai ter um concurso. Há quando? Uns dias em novembro, outros dias... Mas ano que vem, no máximo, tem. Então, comece a preparação agora. Ah, mas eu vou deixar. Tá bom. Depois vai falar para mim o que eu já te avisei. Você tem que pensar. Quanto custa eu não começar a estudar agora? Custa a sua estabilidade. Será que vale você não ter a sua estabilidade? Será que vale você não realizar o seu sonho de dar uma vida melhor para a sua família? Então, para e pensa. Comece a estudar. Valeu? Estou te aguardando. Um beijo. Semana que vem eu estou de volta. Volta. Volta aí para a gente. Abraço.